Música Feliz Navidad Hué' de las Palmas Eso, vamos, barbecinos saludando Echa No, hué' de las Palmas Y así, vamos Feliz Navidad Eso Feliz Navidad Amor y feliz Navidad Nós esperamos uma felicidade Outra vez Feliz Navidad A CIDADE NO BRASIL 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 Esta solidaried que se deve praticar, inculcar a nossos filhos todo o ano, mas na vida quando parecem estar mais presentes que nunca e que devemos praticá-lo e incluí-lo em nossas vidas com o propósito, mais que nada, do ano novo que se aproxima, pois não faz falta realizar um desembolso econômico para ajudar os outros. Há algo muito mais valioso que podemos entregar, e é o tempo. O tempo para as pessoas que mais nos necessitam, para as pessoas a que podemos apoiar com pequenas acções dia a dia. A escola, aos estudantes, saludo por a iniciativa, por ter promovido, por ter incentivado este acto de solidariedade, que, como le vuelvo a repetir, que não somente se deve dar nestas épocas de Navidad, porque sabemos que Navidad devemos praticá-lo todo o ano, praticar o amor hacia nosso prójimo, e mais que nada as pessoas que mais nos necessitam, ou que mais necessitam desse apoio social. Felicitações a cada uma de vocês e continuem com essa atitude benéfica, com essa atitude que caracteriza mais que nada a as maestras, aos profissionais da especialidade. A cada uma de vocês, felicitar-las por esta motivação que têm vocês de poder olhar seguramente a realidade na que vivemos na nossa infância. Sempre nessas fechas tem toda essa motivação para poder compartilhar, para poder, de repente, darnos conta do importante, que é, mais além de compartilhar, darnos conta, tomar consciência de como estão os filhos, digno de aplaudir, digno de felicitar. De fazer a cada uma de vocês que, como escola, e como formamos parte da Universidade Nacional de San Cristóvão de Huamanga, há uma responsabilidade social com as comunidades, com nossos barrios, com nossas famílias, para poder aportar, não somente darnos, mas também tomando consciência realmente em que situações se encontram, pois, as famílias dos filhos e os filhos em sição. Então, é um momento, seguramente, também de muito exemplo, de poder dar este mensagem de que importante é o menino, que importante é o menino, não só por o regalo que lhe vas a dar, um regalo material, mas porque é por esse regalo, em realidade, como família, como adultos, como sociedade. E isso é algo que temos que reflexionar. Que mais? Eu poderia simplesmente dizer a vocês, felicidades, e eu acho que estão justamente no processo de já entrar na prática com os filhos e felicito. E um grande saludo para cada um de vocês. Sei que cada um de vocês está fazendo um grande esforço também e desejar-lhes que estas navidades sejam realmente de consciência em suas famílias e que o 2022, em realidade, para todos, nos depare buenas novas. Agradecendo o apoio internacional que nos dá. Agradecendo o apoio internacional que nos dá para todos.